Dois concursos em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, vão disponibilizar 583 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. São 547 vagas na Prefeitura da cidade e outras 36 no Serviço Autônomo de Águas e Esgoto do Município. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira, 5 de dezembro. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 3.002,13. As inscrições vão até o dia 6 de janeiro de 2020 e podem ser feitas pelo site da banca encarregada de organizar o concurso. O edital também está no site da empresa. O valor da inscrição será de R$ 45,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 55,00 para os de nível médio e R$ 70,00 para nível superior. Todos os níveis farão prova objetiva. Cargos de nível superior terão provas de títulos, e os candidatos para as vagas específicas para guarda municipal serão submetidos a testes de aptidão física e avaliação psicológica. Fonte da notícia na descrição.